A parte sombria que ninguém quer falar sobre a real lei da atração tem a ver com este simples experimento onde mostra como a água é facilmente influenciada por uma força invisível, conhecida também como vibração. Nikola Tesla, Albert Einstein e Ernst Clowney já falavam sobre essa poderosa força invisível. E você, acreditando ou não, neste exato momento você está sendo também influenciado por essa força oculta que manifesta tudo em sua vida. Então fique comigo até o final que eu vou te revelar o conhecimento oculto da manifestação que quase ninguém sabe. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Misael Michel. Eu já venho estudando sobre a real lei da atração há vários anos. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre como usar a lei da atração de forma positiva em minha vida foi que eu deveria entrar num fluxo natural do universo que se chama harmonia. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre a lei da atração, sobre como atrair qualquer coisa, sobre como manifestar a vida dos seus sonhos, assim como boas técnicas, não é mesmo? Mas existe uma parte sombria na lei da atração que podemos chamar também de o conhecimento oculto da manifestação que ninguém quer falar, pois ao mesmo tempo em que é sombrio, também é libertador. E você, tendo este conhecimento, poderá usá-lo de forma positiva em sua vida. Então fique comigo neste vídeo e se desligue de tudo que possa tirar a sua atenção, que eu vou te mostrar como. Veja este experimento. Observe como a água, de forma sensacional e curiosa, é facilmente influenciada pela vibração lançada sobre ela. O físico alemão Ernst Clowden descobriu algo no século XVIII que foi comprovado em pesquisas recentes de que a matéria pode ser influenciada por sons específicos. Ernst espalhou areia em cima de uma placa de vidro e a fez vibrar numa certa frequência com o auxílio de um arco de violino. E o resultado deste experimento foi surpreendente. Veja aí. Surgiram figuras curiosas com padrões simétricos, semelhantes aos que são encontrados na geometria sagrada, assim como em lindos padrões da natureza. E ao criar vibrações diferentes na placa de vidro, a areia se comportava também de forma diferente. Ou seja, a vibração gerada através das diferentes posições do arco de violino gerava um padrão simétrico diferente que correspondia àquela vibração. O que eu desejo que você entenda é que em tudo no universo existe um certo padrão vibracional. Desde um grão de areia, uma semente de girassol, a água, você, assim como o que você manifesta na sua vida. Da mesma forma que a água foi influenciada por uma força invisível conhecida como vibração, você também é influenciado 24 horas por dia por essa força. Só que na maioria das vezes, você não tem consciência sobre isso. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase é de Nikola Tesla. Entenda isso e tudo fará sentido. Tudo que existe no universo é energia. E você é uma máquina de energia. Tá, o que é frequência? Frequência é como se fosse uma estação de rádio que você vai lá e sintoniza, sintoniza tal estação que toca um certo tipo de música como estação rock, pop, música clássica, balada dos anos 80. Na minha Alexa tem uma estação que se chama Top Country. Eu gosto dessa estação. E assim por diante. Você pode sintonizar tal estação na rádio que toca a música que você deseja. Isso é frequência. A vibração é o conteúdo da estação. Ou, em outras palavras, é o conteúdo da frequência que você sintonizou. Que neste exemplo são os estilos musicais. Rock, pop, música clássica, culturing e baladas. A vibração é um padrão de conteúdos, de acontecimentos, de hábitos, de ações, de pensamentos, de conversa, etc. E tudo isso se resume em informação. Preste atenção nisso. Quando você muda a sua vibração, ou seja, o seu padrão atual de informações, você sintoniza em outra frequência. Que faz essa máquina de energia, que é você, trabalhar de forma diferente. Está fazendo sentido? Tem uma frase que foi atribuída a Albert Einstein, que diz o seguinte. Tudo é energia. E isso é tudo que há. Isso não é filosofia. É física. Em estudos feitos através de um microscópio de força atômica, que consegue ouvir os sons das células, conhecido como sonostologia, descobriram que as nossas células emitem sons de frequência. Tanto células doentes, assim como células saudáveis, foram submetidas a testes. E as células doentes emitiam um som mais agradável, como se fosse o som de um batimento cardíaco abafado. O que talvez você não saiba, é que da mesma forma que um som pode influenciar na matéria, como é o caso das figuras simétricas em cima da placa de vidro, ou assim como a vibração lançada sobre a água através daquele experimento que eu te mostrei no início desse vídeo, você também pode influenciar os seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados externos. Ou seja, aquilo que você atrai, que você manifesta para si, mudando uma única coisa na sua vida. A saber, a sua frequência vibracional. A parte sombria da lei da atração, que quase ninguém quer falar, pois é libertador, é que se você está passando por uma espiral sem fim de desafios, este ciclo sem fim está simplesmente anunciando exatamente a frequência que você está sintonizado. Eu sei que quando se fala sobre problemas e desafios, muitos colocam isso como algo negativo. Mas preste atenção em mim. A verdade é que os desafios estão sinalizando a frequência que você está sintonizado. E o fato de você viver sempre essa espiral de acontecimentos semelhantes tem a ver com a sua vibração, ou seja, os conteúdos que você tem absorvido. Toda dor é uma chamada para evolução. E tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo com mais clareza sobre este ciclo de acontecimentos, que simplesmente obedece uma certa configuração mental programada, desde a sua infância. E essa configuração é instalada por um grupo de pessoas que começam com a letra P. Você ter conhecimento sobre isso, e que inclusive menos de 5% da humanidade sabe, será libertador. E para você assistir o vídeo, que está aqui mesmo no YouTube, é só clicar no link que está na descrição, ou no card que está passando em algum lugar aqui em cima nesse vídeo. Tá? Fica à vontade para assistir. O maior segredo, que não é mais um segredo, para aumentar o poder de atração de forma positiva em sua vida, foi compartilhado várias e várias vezes no livro de Science of Getting Rich, ou A Ciência de Ficar Rico. Eu ouso dizer que nada supera essa informação. Nenhuma técnica funcionará de forma consciente, se você não entender isso. Existe um fluxo natural e harmonioso no universo, que faz tudo ser criado de forma constante, progressiva e próspera. O que está escrito várias e várias vezes no livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles, é que, para atrairmos o que desejamos, devemos fazer as coisas de uma certa maneira. Atente-se à frase, fazer as coisas de uma certa maneira. Pense um momento sobre isso. Se você analisar por um momento a sua vida, você verá que você faz tudo de uma certa maneira. Os seus pensamentos, conversas, conteúdos e ações. E essa certa maneira de pensar, sentir e agir, que é a sua vibração numa certa frequência, tem atraído tudo que você tem atraído. A grande sacada que fará a lei da atração se tornar mais poderosa ao seu favor, é entrar no fluxo harmonioso do universo. Já ouviu aquela frase, quem procura, acha? Pois é, se você ficar procurando o mal, vendo o que é negativo, ouvindo o que é estressante, pensando em paranoias de um futuro que ainda não existe, ou em outras palavras, dar vez à ansiedade, ou alimentar conversas sobre os seus problemas atuais, Este padrão comportamental fará com que você acesse uma certa frequência vibracional, que fará com que você veja somente oportunidades ao seu redor, que também vibram nessa mesma frequência. Em outras palavras, você recebe do universo o que a sua energia atual está preparada para atrair. Se você procurar o que é bom, ver o que é positivo, ouvir o que é harmonioso, pensar com clareza, gratidão e amor no que realmente você quer, e alimentar somente conversas positivas sobre isso, este novo padrão comportamental fará com que você acesse uma outra frequência mais elevada, que aumentará sua energia de forma positiva. E como resultado, o universo enviará, de novo, mais uma vez, oportunidades, só que dessa vez positivas, que você está preparado para atrair. Está ficando claro? Se você procurar o que é bom, o que é harmonioso, tudo o que é bom e tudo o que é harmonioso virá. se você ficar procurar o que é bom e harmonioso será atraído até você. E dentro disso é importante dizer que você terá que se desfazer de muitas coisas, deixar de escutar certas músicas, deixar de assistir certos programas, deixar de seguir certas pessoas nas redes, e até mesmo conversar com certas pessoas com menos frequência. é uma escolha que você fará. E somente você, meu amigo, minha amiga, somente você pode fazer essa escolha. lembra que eu disse que existe uma configuração mental que faz você viver ciclos de acontecimentos repetitivos como se fosse uma espiral? Está lembrado disso? Pois é. O que faz isso acontecer em sua vida é devido a uma configuração que se encontra em seu subconsciente, onde tudo começa. Tanto a escassez, pobreza, ansiedade e desarmonia, assim como a prosperidade, riqueza, gratidão e harmonia. Tem uma forma de mudar essa configuração, através de seis passos. E eu vou deixar como indicação um outro vídeo, que também está aqui no canal. E para assistir, é só clicar no link que está aqui na descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima em algum lugar. Depois, no seu tempo, assista. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que essa conversa tenha agregado valor em sua vida e mais do que isso, que você coloque em prática tudo o que foi compartilhado. Depois me conte aqui no campo dos comentários o que mais fez sentido para você nessa conversa. Acredite, o seu comentário pode contribuir com outras pessoas. Talvez você tenha recebido um insight que outras pessoas não receberam. Então, compartilhe conosco. Tá certo? Outra coisa, deixe a sua sugestão sobre algum assunto que você gostaria que eu discutisse aqui no canal. E enquanto eu preparo o próximo assunto, assista os vídeos que estão aparecendo aí na tela como sugestão. Estes vídeos, junto com as informações que você recebeu hoje através dessa conversa, vão te transformar num ima mental poderoso para manifestar a vida que você merece ter. Então, clique em um ou outro e assista com muita atenção. Em poucos dias, você notará que grandes mudanças na sua atitude mental e no seu poder de atração estarão acontecendo. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.